Você pega no dinheiro Geralmente vai você E mais um parceiro Em qualquer lugar Se vende Nas comunidades Tem vários pontos de vendas Você entende? Fez de semana Tem que aguardar Grande movimentação De gente querendo comprar Pra distrair Liberar os pensamentos Viajar nas ideias E fluir os sentimentos Chegou a sua vez De comprar Muita ansiedade Pra pagar Pegar E viajar Sem pensar no depois O veneno tá na mão Você abre De 20 pra 2 Sua fala amolece De algo se esquece Se livra do estresse Satisfação Momentânea Arteira Quando a onda passa O problema vai voltar Só que pra você O presente é importante Sentado com os amigos Sem caô Ao menos um instante Levando o prazer Até a boca Alterando sua visão Sua cabeça Fica louca Se sentindo na paz Acabou com pra mais Uma não satisfaz Curtiu o momento Sem pensar no tempo Faz o movimento Raciocínio Talento Tá com fome Come um salgado Já foram mais de 4 Também chapado É zoado É sorridente É bem ocupado Bem inocente Será que mais uma dose Vai lhe fazer mal Se todo mundo usa De uma forma Muito natural Você vai e bota Mais uma na roda Todo mundo gosta Que atitude foda Na palavra é freguês Ignora as leis Qual que é o dia do mês Em qualquer lugar Na frente do bar Em casa Na rua Na beira do mar Na hora de comemorar Pode tá faltando tudo Ela não pode faltar Está presente no melhor E no pior Quando tá rodeado E quando está só Apreciada Por nome Mulher Idoso Criança Malandro Mané Polícia Playboy Bandido Estudante Empresário Artista Mulher Gestante Distraído Pelo Fly Vem Gosta muito Não consegue Ficar sem O corpo pede A mente obedece Pede mais uma Da hora Se esquece Sem pressa nenhuma Seu dinheiro Acabar Rateio pra mais uma Aproveita bem Cada minuto Que tem Vai gastando Sua onda Em cima de alguém Sua visão Tá embaçada Não quer pegar Mais nada Hora de voltar Pra casa Perna Bramba Cabeça Tá rodando Pupila Dilatada A noite Vem se aproximando Fim de tarde Fim do dia Tudo direitinho Do jeito que você queria Vai bebendo Como se fosse a primeira Pede seu manhã Pra colocar Saideira Bebe o dia inteiro Só sai na madruga Bebe o dia inteiro Só sai na madruga Bebe o dia inteiro Só sai na madruga Bebe o dia inteiro Três da madruga Três da madruga Insônia não me ajuda Saio sobre os olhos da vizinha Pescoçuda Tô na rua Sozinho no volante Meu semblante Tá sinistro Bem melhor do que antes Solto a embreagem Vou que volto na estrada Peço proteção Pra me livrar De quem me roga a praga Deus que sabe Quanto vale minha alma Eu jogo a seta Meta Aguardamento Os homens mantêm Uma calma No volete Miguel sem destino O vento vem na cara Enquanto a cabeça Vai refletindo Vou seguindo Ouvindo Meu hino De guerra Folho grande Tipo flamenguista E pascaíno Tô na paz Com a mente sem maldade Vou subir a colina Que tem baile Rolando até mais tarde Corto a cidade A procura de uma cura Que anule Do meu corpo A minha noite Que não tá escura Sinal fechado Um carro para o lado Um golfe rebaixado Com parabrisa estourado Os quatro caras Ou mais Sem ter cara de paz Olhos vermelhos Me olhavam E olhavam pra trás Me liguei Mas não me intimidei O piloto fez sinal De tá tranquilo Então me adiantei Ficou pra trás Virou passado Eu acelero Passo a pinta Que por Deus Eu tô sendo guiado Rua escura Com pouca iluminação Vejo um comboio Vindo em minha direção Se lombra Vou perder Correr pra onde Foi se aproximando Eu descobri Que é um ponte Com bicos para o alto Tomando asfalto Será que é cobrança? Sequestro Assalto Sei lá Não me interessa Eu também tenho pressa Deu um toque no farol Atravessa e continua a fuga Seja protegida Iluminada Madruga O telefone toca Será que é alguém que aluga? Só vou saber se eu atender Seja quem for Só não tirei meu lazer Alô Sou eu que tô ligando Sua parte dá um papo Que o baile que você tá indo Hoje tá alombrado O rolo tá tomado Melhor você voltar Que tá rolando uma festinha Na pracinha do lado de cá Tá você e quem? Sou eu e aquela mina Que eu tinha te tocado Que ia botar na sua fila Pode vir No sapato Não precisa Correr Que o carro aqui na praça Vai rolar Até o amanhecer Vou te aguardar Tô bebendo uma gelada Só vou voltar pra casa Depois da madrugada Já é Vou desligar Que tem uma blitz na minha frente Vou te dar meu boné E fazer cara de inocente Acendo a luz do salão É dura da PM Não devo nada Mas não sei porque Minha perna treme Baixo o farol Viaturas Eu cruzo o documento Tá no bolso Abaixo o som Reduzo Fico escaldado sim Tenho a sensação do fim Só que dessa vez foi diferente Nem olharam pra mim Me benzi Sorri Passei batido Boto fogo no asfalto Meu rolê ainda não tá perdido Troco o CD Dou um grau no volume Jogo o cotovelo para fora Como de costume No viaduto Caminho vou cortando O céu tá clareando O dia vem raiando O galo tá cantando Da pracinha vou me aproximando Pessoas vão saindo Enquanto eu vou chegando Os raios do sol Atrapalham minha visão Mas vejo que a praça tá vazia Só tem garrafa no chão Cheguei agora Todo mundo vem embora Viajei no caminho Que até me esqueci da hora Vou meter o pé Abandonar o recinto Também que horas são hein 7h45 Tem que estar com o fazão Exba Exba